Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Nas pirâmides do Velho Egito vive um faraó Cheio de escribas, tem muito poder Com as múmias ele brinca de esconder Descobre mistérios em lamerintos Cuidado pra não se perder Vem pro Egito, brinca comigo E mítia o faraó Arexa, levanta, não finge nada a faixa Pule num pé só Nas pirâmides do Velho Egito vive um faraó Cheio de escribas, tem muito poder Com as múmias ele brinca de esconder Descobre mistérios em lamerintos Cuidado pra não se perder Vem pro Egito, brinca comigo Imítia o faraó Arexa, levanta, não finge nada a faixa Pule num pé só Vem pro Egito, brinca comigo Imítia o faraó Arexa, levanta, não finge nada a faixa Pule num pé só Se algum amigo estiver triste Tente ajudar Use a magia do sorriso Pra conquistar De repente Tudo vai melhorar Só seu sorriso Tudo pode mudar O seu sorriso me ilumina Vem me ensinar Que a tempestade sempre acaba Posso esperar De repente Vai passar Formando um lindo arco-íris no ar Só seu sorriso tem A força e o poder E a alegria de viver Com seu sorriso Vou conquistar A alegria de viver e sonhar Só seu sorriso tem A força e o poder E a alegria de viver e sonhar A alegria de viver e sonhar A dança do avestruz É pra todo mundo dançar É fácil de aprender É fácil de aprender E você vai gostar Estica o pescoço Bate as asas Enfia a cabeça no chão Rolando Girando Igual a um peão É mexe pra lá É mexe pra cá Até quem não sabe dançar Do lado Do lado E pro outro Até você se soltar A dança do avestruz É pra todo mundo dançar É fácil de aprender E você vai gostar E você vai gostar Estica o pescoço Bate as asas Enfia a cabeça no chão Rolando Rolando Girando Igual a um peão É mexe pra lá É mexe pra cá Até quem não sabe dançar Do lado Do lado Do lado Do outro Até você se soltar A dança do avestruz É pra todo mundo dançar É muito fácil de aprender É mais fácil de ensinar Estica o pescoço Bate as asas Enfia a cabeça no chão Rolando Girando Igual a um peão É mexe pra lá É mexe pra cá Até quem não sabe dançar Do lado Do outro Até você se soltar É mexe pra lá É mexe pra cá Até quem não sabe dançar Do lado Do outro Do outro Até você se soltar Do lado Do outro Do outro Até você se soltar A noite vai chegar Tudo pode acontecer O meu desejo É assustar você Medo é legal Não é assim tão mal A brincadeira Já vai começar Deixa essa ideia De assustar pra lá Se você quiser aprender Preste atenção Em como eu vou fazer Lá, 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 lá Afinal o que interessa É que hoje vai ser festa Com gostosura de montão Vamos comer Com muita diversão A brincadeira Já vai começar Deixa essa ideia De assustar pra lá Se você quiser aprender Preste atenção Em como eu vou fazer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede vis Todo mundo pede vis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar, todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de cantar, batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia, batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tingolelê, quinhaco, quinhaco, chique, chique, balancei Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tingolelê, quinhaco, quinhaco, chique, chique, balancei Ei, 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 tingolelê, quinhaco, chique, chique, balancei Ei, 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 tingolelê, quinhaco, chique, chique, balancei Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, timbolelê E neco, neco, chique, chique, balancei Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, timbolelê E neco, neco, chique, chique, balancei E 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 Chique, chique, balancei Ei, 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 ei Chicolele Chico, chico, chique, balancei Imaginar É criar e inventar Um mundo onde Tudo é bom É bom demais quanto a ti Imaginar É brincar de acreditar Que o sonho pode se Realizar Imaginar Como é bom imaginar Imaginar Em todo o tempo E em qualquer lugar Oh, 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 oh Imaginar Imaginar Como é bom imaginar Imaginar Em todo o tempo E em qualquer lugar Imaginar Imaginar Oh, oh, oh É criar e inventar Um mundo onde Tudo é bom Bom demais, amigão Como é bom imaginar Imaginar Eu vou apresentar Meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Tem amigo que eu chamo de comilão O que encontra O que encontra pela frente vai comendo de montão Tem aqueles bem magrinhos Tem até os que são bravinhos Outros que não se desgrudam Sempre fazem tudo juntos Tem amigos que são fortes Como o elefante Eu vou apresentar meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo duvidar Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Eu vou apresentar meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo duvidar Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Não se preocupem com os passos certos ou errados Não existem regras O segredo é a curtição Dança patati, vem dançar patatá É muito legal patati patatá É muito legal Vem com a gente dançar Com a boca Dança patati Vem dançar patatá É muito legal patati patatá É muito legal Vem com a gente dançar Com a boca Yeah Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati patatá É muito legal, vem com a gente dançar Pata palmas Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati patatá É muito legal, vem com a gente dançar Pata palmas Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati patatá Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, vem com a gente dançar Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati patatá Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, vem com a gente dançar Fico na escola, muito atrasado O professor me olha sério e fica muito, muito bravo Missão de casa todo dia, eu tenho pra fazer Estudar é muito chato e eu não gosto de aprender O que fazer? O que fazer? Não sei se eu consigo Eu gosto de brincar, mas estudar também é preciso Não tem porquê, não tem porquê Meu tempo eu não divido Não gosto de escola e estudar não é comigo Se eu perguntar para o professor Sobre a terra, a água e o ar Com certeza ele vai me ensinar E eu não vou ligar Vai me dizer pra ler livros, pesquisar e pensar Eu vou dizer, mas o que é isso? Eu prefiro é cochilar Não tem porquê, não tem porquê Meu tempo eu não divido Não gosto de escola e estudar não é comigo Ontem tive um sonho tão legal Iria pelo mundo viajando sem parar Fui por desertos e vales Rios, montanhas e mares Hoje eu vi o céu escurecer Tinha tantas nuvens que não dava pra contar Acho que a natureza Veio pra nos ajudar E a chuva caiu molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tiu, 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 tiu Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho remexer Tiu, 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 tiu Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos no ar Vamos lá! É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tiu, 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 tiu Do seu rio dançará Passarinho passará Alegria de viver Tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho remexer Tiu, 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 tiu Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos no ar Vamos no ar É dia de festa Dança sem parar Que legal! E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tiu, 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 tiu Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho remexer Tiu, 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 tiu O joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos no ar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tiu, 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 tiu No seu ninho dançará Passarinho passará Alegria de viver Tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho remexer Tiu, 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 tiu O joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tiu, 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 tiu Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tiu, 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 tiu Seu piquinho quer abrir As asinhas sacudir Do rabicho remexer Tiu, 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 tiu O joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos voar Atenção Bambam, 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 bambalãe Vem bambambuleia com patati Com batati, com batata Com bico! Bambambolê E o bambambambolar Vem bambolear Com batati, com batata E o bambolê do patati Vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura Se quiser levanta a mão E o bambolê do patata Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo Vai, vem também bambolear Essa dança é muito legal, hein, batata É azul, é azul Bambambambolê Bambambambolá Vem bambolear Com batati, com batata Com bico! Bambambambolê Bambambambolá Vem bambolear Com batati, com batata E o bambolê do patati Vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura Se quiser levanta a mão No bambolê do patata Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo Vai, vem também bambolear A batati A batata Rebola, for rebola, for reboladinha Chama toda a família Vamos todos rebolar Bambambambolê Bambambambolá Vem bambolear Com batati, com batata Com bico! Bambambambolê Bambambambolá Vem bambolear Com batati, com batata O bambolê do patati Vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura Se quiser levanta a mão De o bambambambambolê Com batata Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo Vai, vem também bambolear Vamos lá dançar coadrilha Vamos lá Cada um perde o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Vem dançar! Vamos lá, dança a quadrilha Vamos lá, cada um perde o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Formando uma fila Nós vamos passar Cada um para o seu lado Compreendentos, vamos dar As damas primeiro E depois os cavaleiros Um túnel pra entrar Debaixo muita gente vai ter que passar Vamos lá, dança a quadrilha Vamos lá, cada um perde o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Vamos lá, dança a quadrilha Vamos lá, cada um perde o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Vem dançar! Se você me der um sorriso É o que eu preciso É o que eu preciso Pode até dar cargalhadas E dar limada É o que eu preciso Se você me der um sorriso É o que eu preciso É o que eu preciso Pode até dar cargalhadas Vida animada É o que eu preciso Nunca pense em ficar triste Quem é forte não desiste No seu sonho sempre insiste Leve a vida numa boa Não precisa ser um rei Pra ter a sua coroa Eu quero ver você Sempre muito feliz Quero a felicidade Pro nosso país Que em cada canto tenha Sempre a união Que o nosso povo tenha Sempre a emoção No coração Se você me der um sorriso É o que eu preciso É o que eu preciso Pode até dar cargalhadas E dar limada É o que eu preciso Nunca pense em ficar triste Quem é forte não desiste No seu sonho sempre insiste Leve a vida numa boa Não precisa ser um rei Pra ter a sua coroa Eu quero ver você Sempre muito feliz Quero a felicidade Pro nosso país Em cada canto tenha Sempre a união Que o nosso povo tenha Sempre a emoção Eu quero ver você Sempre muito feliz Quero a felicidade Pro nosso país Em cada canto tenha Sempre a união Que o nosso povo tenha Sempre a emoção Do coração Tchau 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 Tchau